Música Salve galera, tô com o LaSplit na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí a temporada 58, beleza? Fiz uma live aí mostrando o efeito completo do laboratório Vou deixar no comentário fixado aí para você poder estar acompanhando esse caso não viu E hoje eu vou atualizar aqui para vocês o bug na comunidade, beleza? Galera, vamos lá então para esse evento aqui Levando os materiais aqui ó, bem né, bem pesados mesmo Vou explicar certinho como é que funciona aqui, tá? A primeira dica é venha com as melhores armas que você possui aí, tá galera? Para você já ver aí os itens que vai dropar aqui na comunidade, tá? Vamos começar aqui por este mapa, beleza? Isso aqui vai ajudar bastante quem é iniciante Quem está precisando de alguns itens especiais que dropa aqui, tá? Beleza? Deixe nos comentários aí que item que você está precisando Nesse exato momento, tá? Para saber que ele vem aqui na comunidade, tá? Que tem chance de vir engrenagens, filtro, borracha, circuito, petisco para cachorro, né galera? Ração para cachorro, né? Também entre outras coisas aí Arma que é bom a gente gasta e não ganha, né mano? Bem difícil Beleza? Vamos lá Essa é a primeira premiação Dá para mudar essa primeira premiação Eu vou mostrar para vocês aí, tá? O bug ele vai consistir aqui, galera Em você alterar os itens, as recompensas que vêm aqui, tá? Transformando aí o setor um pouco mais interessante, né? Então vamos lá Vamos colocar aqui primeiro Pode ser qualquer coisa Vamos colocar um bonezinho aqui para ver o que acontece com ele Se a gente evolui hoje É a mesma premiação, hein? Por isso que eu falei Para você vir com as melhores armas aí, tá vendo? Tipo, parceira, VS, Dragon Olha a destruição dessa arma Você está louco, né galera? Para ser mais rápido, tá? Pois tem as hordas aqui E a gente está querendo só saber Qual vai ser a premiação Que vai vir ali Você vai vir uma premiação boa É... Vai val... Opa Vai valer a pena ficar com ela, né? E... Para a gente estar trocando Eu vou ensinar aí Como trocar Vai funcionar a partir da segunda premiação, beleza? Toma Perfeito E... Ó, está vendo aqui, ó? Aqui veio dois petiscos Para, cachorro Cara Muito bom É... Isso daqui eu... Mano, isso daqui eu acho interessante, tá? Beleza? Para poder estar conseguindo aí Para... Estar levando... Eu até estou esquecendo de trazer o cachorro para cá Que coisa, né? Meu Deus Beleza? Então, olha aí, ó Está vendo? A premiação A gente vai mudar isso daí Primeiro vamos colocar em arriscar mais uma Qual que vai ser aí A próxima premiação Beleza? Ah, e outra, galera Se está aqui Chegou Clicou no vídeo Chegou até aqui Deixa o like aí Que é muito importante Beleza? Deixa o seu likezão no vídeo aí, galera Pois fortalece aí E o YouTube Ele envia aí O conteúdo para mais pessoas Beleza? Então se você gosta do canal aí Pode deixar o like Beleza? Fortalece Pronto, ó Essa daqui já era Se quebrar também Eu vou Elezar a colagem de pasta, né, mano? Mas mesmo assim Evitar Gastar aí Né, meu Deus? Olha lá Perfeito Foi mais... Volta mais uma horda Masculador Esqueleto aqui vai tomar duas Toma Ok, esperto, né, galera? E aí, ó Pronto E olha aí A recompensa que apareceu aqui Pólvora Tá? Circuito Isso daqui, ó Fibra E vidro Tá, galera? Beleza? E outra coisa aí, tá? É quando você clica em receber as recompensas Dá pra poder aprimorar as recompensas aí Que você chegou Tá vendo? Ó o bonezinho De tiozão Ele virou um boné militar Tá? O petisco de dois E para quatro O petisco é que dobrou também as recompensas Só que utiliza aí Vinte e cinco moedas Tá? Então vimos as recompensas, galera Eu já mostro os outros mapas aí Vamos fazer agora o bugzera Aqui, tá? É... Você viu? Não gostou? Tá? O que a gente vai realizar agora? Galera Vamos fechar o jogo completamente, tá? E vamos colar pasta Beleza? Se você não sabe como colar pasta É bem simples Tem vídeo Já ensinando no canal Como que faz Se tem algum problema com Android 13, 14 Entra nos grupos aí Tem um vídeo do J Ensinando a corrigir Tá, galera? E para quem joga e vai no iPhone Ou não gosta de colar pasta É só desinstalar E instalar o jogo novamente Vale não lembrar Que tem que estar verificado aí Se sua conta está conectada, né? No jogo normalmente aí Beleza? Então vou lá Vou fechar o jogo aqui completamente Vou realizar a colagem de pasta E a gente vai voltar aí no tempo Bora! Prontinho, galera! Já foi realizado aí a colagem de pasta Olha aí Se eles voltaram para inventar a arma Como se a gente não tivesse utilizado O que acontece? O jogo faz o salvamento do game A partir do momento que você entra no mapa Tá vendo? Ele tá salvando Salvou Beleza? O que a gente fez ali fora Salvou O que a gente faz aqui dentro Galera Para poder salvar Já que o jogo Ele não é completamente online Beleza? É... Você precisa Quando a gente sai do jogo Aqui, ó Ele fez tudo aqui Para salvar Tem que fechar o jogo Abrir de novo, né? Ou sair do mapa Para ter aquela tela De carregamento Beleza? Aí sim Ele salva O seu jogo, tá? Fora isso O que você fez aqui Não ficou salvo Olha lá O que a gente vai fazer aqui agora A gente vai ativar o painel Pode ver A primeira recompensa Ela não mudou Tá? Eu vou ensinar como é que faz A primeira recompensa Não compensa trocar não Já vou mostrar o motivo Vai mudar a partir da segunda recompensa Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui Vai Um bonezinho Para não mudar, né? Ó Clica em arriscar E sai correndo Para fora do mapa Galera Olha isso Quando a gente faz isso Ele Ele dá um bug Sei lá o que acontece É, dá um bug, né? Fica mal Mas por isso que a gente chama de bug Beleza? E os itens ali Eles vão mudar Tá? Os itens eles vão mudar Vamos lá Isso aqui funciona já há bastante tempo Tá, galera? A gente tá trazendo esse vídeo aí Para atualizar, né? Tem gente que precisa desses itens aqui E já era para eu ter feito isso Passa de tempo Então vamos deixar agora Tá vendo? A premiação Ela não mudou Vai mudar a partir aí Da segunda premiação Tá bom? Vamos lá então ver Vamos ver qual vai ser as próximas premiações aí Tá, galera? Ó, cara Ninguém está pegando a certura não Mano, deu tiro no nada? Beleza? Olha aí, ó Pode ver que até os zumbis Eles já mudaram aí também, tá? Já vieram Ó lá Já veio uma quantidade aí É... Diversificada Isso aí, beleza? Toma Vai ser logo na ultimato mesmo Deixa eu colocar Tá, galera? Ó Caraca O barato veio sinistro agora, viu? Você viu? É, cara Olha aí, ó A defenda Então já mudou Já mudou Olha aí, viu? Mina Aqui tinha vindo petisco, tá, galera? Entre outras coisas Agora veio a engrenagem Pensa de motor Mina, vamos ver a próxima? Olha aí, ó Vamos clicar então em arriscar aqui agora, tá? Mais uma tentativa Isso vai funcionar da mesma forma Em todos os outros mapas, tá? A igreja, galera Como não tem como você É... Sair De lá de dentro Né? O que você vai fazer? Aí você ativa o painel Tá? Fecha o jogo E abre o jogo Novamente Beleza? Aí vai funcionar Como se você tivesse Ou se você tivesse Aí, vê É... Saído do jogo Tá bom? Olha lá Vamos continuar aqui então Pra gente ver a próxima premiação Vai lá na igreja lá também Ver a premiação que tem lá, tá? Vamos ver Beleza? Vamos lá Eu vou ensinar Mas antes eu vou ensinar aqui como faz Pra mudar a primeira premiação Se caso te interessar Tá, cara? Vamos... Ó Então mudou tudo Veio o pior, tá? Veio o pior Aqui é interessante ver a mina Porém A premiação que veio o pior E aqui tem chance também De você tá conseguindo aí, galera O disco, tá? Tem um disco de vinil Ele aparece aí Ele é próprio da comunidade Você pode tá utilizando esse bug Pra tentar pegar esse disco aí Mas você viu que a premiação Ela vai mudando Pode vir uma pior Do que veio antes, tá? O que é que eu vou fazer aqui de novo? Galera Vou refazer o processo Vou fechar o jogo Dar a colagem de pasta Então aqui pra mudar Os itens é dessa forma Funcionando em todos os outros ali também, tá? Eu vou mostrar na igreja Porém agora eu vou mostrar Como que faz pra mudar A primeira premiação, tá? Se assistiu até aqui, galera Gostou? Tá se sentindo interessado aí Deixa o seu like, tá? Pra fortalecer aí O canal Já volto Mais uma colagem de pasta Realizada com sucesso Os itens eles voltaram, tá? Galera E agora eu vou trocar aqui Para a glockzera, tá? Vou mostrar agora Como é que faz Pra mudar a primeira premiação Beleza? Você vai ter que fazer Vai ter que limpar Uma horda aí, tá? Isso era interessante Quando tinha a arma Infinita lá da Rambo, né? Cara, nossa Aí valia muito a pena Porque você não gastava A arma, né? Agora Pra mudar a primeira premiação A gente vai ter que fazer isso Ah, vou clicar no bonezinho De novo, ó Aí a gente vai ter que matar Essa horda Aí se você quiser Fazer esse procedimento Vem com a arma aí A primeira horda Ela é de boa Uma glockzinha aí Com a arma aí, tá? Combata a horda De zumbis Esse evento era muito legal Quando dava pra As bombas É, que não tinha tempo, né? A gente não conseguia De tá Levando essas hordas aí Pras bombas Tá, galera? Exato Então a gente fez a eliminação Pronto O... Agora pra funcionar Galera, ó A gente vai ter que... Deixa eu colocar a altura Vai ter que ativar o painel aqui Tá? E agora sim Sai Pra fora, ó Sai do mapa, tá? Vai lá pro mapa global Beleza? A gente vai pra... Vai pra fora, né? Do mapa Entra de novo Agora sim Vai mudar a primeira Segunda Terceira Em diante aí Tá bom? Vamos lá ver? Vamos ver Ó, a gente Estamos aqui de novo Beleza? Ó, só que gasta Gastei metade De uma glock Né, galera? É... Embaçado 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 Só que vamos ver Se vai valer a pena Né? Porque como tem o disco Aí de vinil Vai saber De ver Aparece agora Ou aparece um item Mais sard Ó, tá vendo? Mudou Beleza, galera? Olha aí, ó Mudou Deu melhor, tá? Mas porém a gente gastou Uma glock Pra ganhar um facão Né? É uma glock Né? Tem nem lógica Né, galera? Mas tudo bem Beleza? Esse evento Ele poderia ser Muito melhor Né? Com certeza O que eu fico Me perguntando É se ele não vai Sair do jogo Né? Porque Pronto Ó, defenda-se Ó, olha aí, galera Olha aí, galera Beleza? Já viu? O petisco Ele voltou de novo Agora com a ração seca Vamos ver a próxima Premiação aí agora Tá? Já que a gente tá aqui, ó Ó Beleza? Perfeito Caraca, mano Olha o tamanho Do dano Que ele Que ele causou Carniça Nossa, mano A perninha Você viu? Tomou de Nossa Ele tomou um tiro Na perna ali Que perdeu até o rumo Beleza? Olha lá Esqueleto também Mais um Tiro Tiro só Tá Pega, mano Tirou 300 de dano Tá? Que arma poderosa É essa, galera? Olha isso Caraca, mano 300 de dano De novo Pera que eu vou colocar outra Tá causando crítico Tá, galera? Olha aí Agora veio 3 saquinhos de ratões Tá? Então é assim Que vai funcionar Pra você poder Tá mudando aí Os itens Agora vamos pra igreja Aqui, galera? Vamos para a igreja Tá? A igreja Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Já coloquei as armas Também Vou mostrar separado Porque ela é diferente Beleza? A gente vai clicar aqui, ó Clicar em arriscar Tá? Porque aqui não dá pra gente Tá... É... É... Saindo, né? Do mapa global Aqui a gente vai fechar E abrir o jogo Tá? Vamos ver aí a premiação Primeiro que vai aparecer aqui Beleza? Mais uma, certo? A Elvis foi de base Concluímos E olha aí, galera Vem engrenagem Borrachinhas Vamos clicar aqui Em arriscar Tá vendo? E a próxima Pode matar O parasita Não precisa matar ele Tá, galera? A gente vai colar pasta mesmo Tá? Não tem problema não Vamos lá Ante Parasita também Certo? É muito bom E o último Cadê? E o último aí Beleza? E olha aí as premiações Até pelo polímero Aqui agora, tá? O que eu vou fazer agora? Galera Vou fechar o jogo Completamente aí Mais uma vez Realizar a colagem De pasta, né? E já volto aí Agora que a gente vai voltar Aqui, ó E vamos acionar O painel Só que Vamos fechar O jogo Tá? E abri-lo novamente Tá, galera? Ó, vamos clicar aqui Põe nesse aqui Beleza? Clique em arriscar Não atira Beleza? Fecha o jogo aí Tá, galera? E abre ele Novamente Beleza? Vamos lá Vou fechar o jogo aqui E abrir ele de novo E agora sim Nossa última Embasão aqui Neste local Né, galera? Beleza? Assistiu até aqui, mano? Deixa aí nos comentários Aí a palavra Comunidade Tá? Pra eu saber Que você assistiu Até aqui Tá? E no próximo vídeo Eu coloco a miniatura Do canal Mandando Salve, galera Olha que coisa legal Beleza? Agora vamos ver aqui Um Cinco Por último Bonitinho Manso aqui agora Né, galera? E olha aí Então ele vai mudando Aí, né? Aqui veio uma recompensa Agora vamos Mais um aí Pra ver qual que vai ser Afinal Tá? Vamos colocar aqui Engrenagem Beleza? Então aqui na igreja Galera Só você colocar É... Fechar E abrir o jogo Tá? Como não tem como Sair aí É... Do mapa Tá, galera? Olha lá Faz eliminação Logo de todo mundo Os parasitas No ponto Tá? Não precisa estar fazendo A eliminação deles Ó E olha aí Tá? Mudou a premiação Completamente Beleza? Então, galera Se assistiu até aqui Deixa o likezão Não vai embora Com o likezão Não, tá? É... Vídeo aí Esse vídeo vai ficar Durante muitos anos Aí, né, mano? Se a comunidade Ainda permanecer Né, galera? Decidi estar gravando Porque eu falei Pô, mano Já faz mais de um ano Já que essa comunidade Tá aqui Eu só mostro na live Deixa eu fazer um vídeo Gravando isso daqui, né? Pra que eles não vão mudar Mais esse evento aqui Beleza? Fui! Fui!